Se você olhar as últimas atitudes de Emmanuel Macron nos últimos anos, sempre o lado errado da história, ele vai estar lá. Isso parece que é dele, sabe? É intrínseco de Macron. Agora ele se levanta contra Israel e pede um boicote, pede que as nações parem de vender os armamentos que Israel precisa, né? E logo, não só para fazer a campanha que Israel está fazendo contra os grupos proxies do Irã, mas também para se defender, por óbvio, porque essa atitude de Israel agora só está acontecendo porque tudo começou lá no 7 de outubro do ano passado. Mas para Macron, isso aí não interessa, né? As palavras dele, ele se esquece de que Israel foi atacado. Bom, mas é sempre assim, o que esperar de Macron, não é mesmo, gente? Bem, também quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês algo bem interessante que aconteceu lá em Israel e que também nos mostra um outro caminho, além apenas da geopolítica nisso tudo, a questão espiritual. Como é que os israelenses, os judeus, estão encarando tudo isso que está acontecendo? Vamos lá? Dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Bom, Macron se levanta contra Israel. Olha só, está na própria BBC essa matéria, ó. O presidente da França, Macron, pediu a suspensão da entrega de armas a Israel para o uso em Gaza, provocando críticas rápidas do primeiro-ministro israelense. Bom, se você pede, como que você pode colocar assim? Não, é só para... vamos parar de vender para usar em Gaza, né? Para não usar lá. Não vai usar onde, né? O que que... você acha que vai conseguir só limitar, né? Para de fornecer e Israel não vai poder usar em nenhum lugar, né? E aí fica desguarnecido. É esse o objetivo de Macron? Deixar Israel desguarnecido? Macron disse à rádio França e Inter que é a prioridade é que voltemos a uma solução política, que paremos de entregar armas para lutar em Gaza. Gente, o grupo que lá está, que fez o 7 de outubro contra Israel, eles estão nos últimos ais, né? Está no final e você vê que pessoas, políticos, se levantam ao redor do mundo para justamente tentar fazer assim, olha, não pare, pare agora, né? Por quê? Porque se parar agora, por exemplo, o que que vai acontecer? Vai acontecer que os caras vão se refortalecer, né? Vão se fortalecer outra vez, vão se levantar, vão se reorganizar, vão receber ajuda. É porque muitas das ajudas que são entregues para lá não chegam até o povão, é o grupo que pega, tá? Em uma cúpula em Paris no sábado, o presidente francês reiterou sua preocupação com a continuação do conflito em Gaza, apesar dos apelos de cessar fogo, e criticou a decisão de Israel de enviar tropas terrestres para o Líbano. Então, o problema é sempre Israel, né? Netanyahu recuou, é... não é traduzido errado aqui, né? Recuou, não. Netanyahu foi para cima do Macron. Vergonha para eles, referindo-se a Macron e outros líderes ocidentais que pediram o que ele descreve como um embargo de armas a Israel. Em um vídeo divulgado no seu escritório, Netanyahu disse que Israel vencerá com ou sem o seu apoio, acrescentando que pedir um embargo de armas é uma vergonha, né? O vídeo, a gente pode acompanhar nas redes sociais do próprio Netanyahu e em muitos outros lugares. Ele acabou com o Macron, né? Falou vergonha, isso é uma vergonha, chamou ele de vergonhoso, né? Isso que você está fazendo é vergonhoso. Ele acrescentou, acho que não estamos sendo ouvidos, acho que é um erro, inclusive para a segurança de Israel, disse ele, né? É, Macron também disse que quer evitar uma escalada no Líbano, era uma prioridade e que o Líbano não pode se tornar uma nova Gaza. O escritório de Netanyahu respondeu dizendo que qualquer país que não se mantivesse com Israel estava apoiando o Irã e seus aliados e representantes. Então foi, colocou assim, né, para o Macron, e aí você está apoiando os caras, né? Netanyahu disse, como Israel luta, né, contra as forças da barbárie liderada pelo Irã e todos os países civilizados devem estar firmemente ao lado de Israel. No entanto, o presidente Macron e outros líderes ocidentais estão agora pedindo embargos de armas contra Israel. O gabinete de Macron disse mais tarde que a França é um amigo constante de Israel. Acrescentando que a reação de Netanyahu foi excessiva e separada da amizade entre a França e Israel, né? Aí é excessiva, né? Então ele não quer a reação. O Macron fala e faz groselha. É só você olhar para o país do Macron. Se você olhar, por exemplo, a Olimpíada, a vergonha que foi aquela Olimpíada desde a abertura, O Rio Sena, as pessoas nadando naquele rio totalmente contaminado. As pessoas, alguns, né, saíram vomitando daquele lugar. Outros ficaram internados porque pegaram bactérias. E esse é o cara que fala que não precisamos salvar a Amazônia. Mas esse é o discurso de cobertura para enganar o público. Porque o verdadeiro objetivo é abocanhar a Amazônia e suas riquezas. O que hoje está acontecendo a todo vapor e todos se calam, né? A classe política que viveu fazendo videozinho defendendo a Amazônia hoje, Fica caladinha e simplesmente desapareceu. Enquanto a Amazônia, por exemplo, queima, né? Mas não é só queimar que é o problema. Talvez o pior problema é a exploração dela, que não vem para o brasileiro. Mas sim para pessoas como esse. Que balançam a bandeirinha e digam, vamos salvar a Amazônia, né? Bom, é isso que está acontecendo. Vamos para a segunda parte do vídeo? Só lembrando, gente, que a minha rifa está no ar. Você pode ganhar um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, isso mesmo. Corre porque os números são limitados. Muitas pessoas já estão participando. Mas você pode ser o sortudo ou a sortuda da vez. Quatro pessoas aqui já ganharam outras rifas. E está lá no meu Instagram os vencedores. Então você vai poder escolher um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. Clica no primeiro link na descrição. Você vai vir aqui, ó. Lembrando que é R$0.35 o número, isso mesmo. Então já pensou que com um número de R$0.35 você ganhar R$6.000 ou um iPhone 15? Lembrando que são o mínimo de 15 números, tá bom? E aí você pode adicionar mais números aqui nos botões. Clica em participar. Segue as instruções e você já vai estar participando. Combinado? Primeiro link na descrição. Então o Macron tomou essa resposta aí. Muitos estão compartilhando essa mensagem que o próprio Netanyahu mandou. E ele começou o discurso assim, ó. Tenho uma mensagem ao Macron. E aí só lapada. Gente, o povo israelense está encarando os judeus ali, religiosos. Eles estão encarando o que está acontecendo como realmente parte profética, tá? Pra você ter ideia, o ano novo judaico começou. São alguns dias de comemoração. Depois vem o dia do perdão, Yom Kippur. São mais alguns dias, né? E o que acontece? É pela primeira vez depois do segundo templo, os judeus conseguiram tocar o xofar lá no monte do templo. Isso pra muitos, né? Pode ser nada, né? Mas tem um significado muito forte espiritual, tá? E eles conseguiram... Como que eles fizeram isso? Eles foram autorizados a subir lá. E aí eles levaram escondido, né? Pequenos xofars nas roupas deles, nas vestes deles. E também os trechos bíblicos pra fazer as orações da festividade de ano novo. Mas por que eles estão tomando essa atitude agora? Gente, isso é algo... Primeiro, é como essas batalhas estão acontecendo. Segundo, eles buscando na crença, né? Que eles possuem de trazer o Messias, né? E também o terceiro templo, tá? Então eles estão cada vez mais tomando essas atitudes. E aqui só vou ler um trecho pra você ver, ó. Na quinta-feira, o primeiro dia de Rosh Hashanah, né? O ano novo. Um grupo de judeus foram com os... Os xofars, né? No monte do templo. E apesar dos esforços da polícia para detê-los, eles conseguiram levar todos os xofars necessários. Deve-se enfatizar que esta é provavelmente a primeira vez desde o segundo templo, desde que ele se ergueu, que o xofar soou no local mais sagrado do judaísmo. Tá vendo, gente? Josh Wander, morador do Monte das Oliveiras, descreveu a experiência. No primeiro dia do feriado, aproximadamente 50 judeus subiram ao monte às sete da manhã. O primeiro momento em que os judeus foram autorizados a entrar no local sagrado. Wander disse ao site aqui, né? Muitos deles estavam a usar o seu traje tradicional para essas festividades, né? Eles rezaram todo o serviço de Rosh Hashanah no monte. Então fizeram toda a cerimônia de ano novo lá, né? Do feriado. Bom, aí eles compartilham Isaías 27, 13, né? Uma profecia. Olha o que diz, ó. E naquele dia soará um grande xofar e os desviados que estão na terra da Síria e os expulsos que estão na terra do Egito virá e adorará a Deus no monte santo, em Jerusalém, né? Então eles estão entendendo que este pode ser o momento derradeiro onde essas profecias de Isaías, as profecias finais, elas vão acontecer e que estariam acontecendo. Então eles foram até lá, fizeram as orações e isso que é algo realmente raríssimo, como diz, né? Pode ter sido a primeira vez desde o segundo templo. Então é isso realmente algo bem significativo. E muitos defendem a ideia de que essa campanha de Israel agora que ele está fazendo está visando abrir um corredor por isso que também chegaram no Líbano e vão subir vai abrir um corredor para chegar até o Irã. Isso mesmo. Então nós estamos vendo talvez esse conflito final, entre aspas chegando diante dos nossos olhos. E talvez é por isso que pessoas como o Macron, né? Dessa índole estão meio que desesperadinhos e pedindo para Israel parar. A gente só não vê ele falando pelo menos eu não vi ele falando para os grupos, né? Para as nações, aqueles o próprio Irã e outros pararem de dar armamentos para também esses grupos que Israel está combatendo. Eu não vi ele falar isso mas contra Israel a gente sempre vê. Mas deixa a sua opinião. Se inscreve aí no canal ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e participe aí da minha ripa, tá bom gente? Você tem a chance aí de ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix que vai ser ao vivo aqui vou revelar o vencedor daqui 21 dias, tá bom? Ao vivo aqui no canal vai ser durante uma live e se a pessoa desejar, se desejar vai poder participar também da live aqui aí eu vou fazer se a pessoa escolher o Pix vai ser na hora feito aqui ao vivo, tá bom? Então um grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo.